Eu gostaria de falar sobre a questão ligada à portabilidade de crédito. A portabilidade de crédito é exatamente aquele momento que você pretende transferir o débito que você tem, o financiamento que você tem, de uma instituição para outra instituição. É muito importante que, inicialmente, você vá à instituição onde você deve o valor e tente diminuir esse valor, negociar esse valor ao máximo possível. Só depois de posse de algum documento mostrando quanto você está devendo essa instituição, mostrando, inclusive, a redução dos juros que seriam praticados do dia a dia, no mês a mês, até a conclusão, o pagamento total desse financiamento, é que você deve procurar a nova instituição. Essa nova instituição deve transferir esse valor diretamente para a instituição que você deveria. E por que é importante você fazer isso? Porque, hoje, os juros praticados no mercado são bem menores do que os praticados há 10 meses atrás, há um ano atrás, há dois anos atrás. Consulte uma pessoa especialista no assunto. Vá ao seu banco, negocie e procure essa possibilidade, essa portabilidade de crédito.